Bom dia, tudo bem senhor Cesar? Que tatuagem invocada aqui, hein? Que caramba! Que legal! Quais são as novidades? É, eu creio que o mês de agora de bom no clã vai ser bom demais. É, né? Vai ter um festejo, né? Ó, o festejo pra nós, os paulistas e tal, tamo aqui pra respeitar todo mundo bem. Legal, o senhor tem vindo de São Paulo, né, agora? Tive, tive, tive. Digo Toninho de Chico Ferreira, meu patrão eu quero muito bem. Como é que é o nome dele? Toninho de Chico, Toninho Ferreira. Toninho Ferreira, lá em São Paulo. Parabéns do Mar, tomou uma companhia de Manchester, na Vila Carrão. Legal, parabéns! Vai voltar pra São Paulo ainda esse ano? Vai com o patrão eu me busco, eu tô junto com ele. Olha, tá, tá, obrigado. O senhor é dono do proprietário do Sidney Branco, né? Isso. É, o barzinho, né? Recebeu e agrada todo mundo. Tem comida lá? Como é que é? Sarapatel, buchado de bode. Então o senhor tá aqui tomando uma cervejinha, né? Tô, tô no Nazário. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, César. Te amo. Um abraço. Tamo junto. Te amo. Te amo.